Susana, Pedro, Edmundo e Lúcia recebem um chamado às pressas de volta para Nárnia. Chegando lá, eles se deparam com as ruínas de Cair Paravel, um ano após saírem do guarda-roupa. Do outro lado da história, Príncipe Caspian ouve de rumores e lendas que um dia em Nárnia existiu animais que falavam, quatro reis filhos de Adão e Eva, supervalentes, que reinaram durante anos e anos, e havia um leão chamado Aslan. Acontece que depois da invasão dos Thelmarianos, Nárnia não é mais a mesma. Esse é o enredo de Príncipe Caspian e a resenha dessa obra já está completa no T.T. Lewis, a nossa playlist que aborda vida e obras de C.S. Lewis. Esse aqui é o segundo lançamento de As Crônicas de Nárnia e a quarta crônica em ordem cronológica. Vem assistir que a resenha está impecável e essa história aqui é 10 de 10.